E aí Momentos de desespero no metrô de São Paulo O homem caído entre os trilhos nem se mexe O trem está prestes a chegar A maquinista Amanda conseguiu frear em cima da linha A essa altura da vida, Eliseu nasceu de novo Mas o que dizer sobre os bebês que já vieram ao mundo precisando de uma segunda chance? Escutamos uma gritaria, salva meu filho, salva meu filho O bebê de 21 dias estava sufocando A terceira tentativa foi sentir que a minha mão esquerda e o coraçãozinho batendo Aí o Thiago falou, voltou, voltou O reflexo rápido diante do perigo salvou a vida de outro bebê, dessa vez na Turquia A câmera de segurança não mostra Mas um bebê estava prestes a cair do segundo andar Só o jovem se dá conta A menina de dois anos não sofreu nenhum arranhão Dá pra acreditar? Tem um homem ali, nas ferragens Foram mais de três horas de resgate Como é que ele conseguiu sair daqui sem nenhuma fratura? Flagrantes absurdos nos deixaram sem palavras Isso é furto? A denúncia do pessoal é furto? Exatamente isso, dois guindastes e um maçarico Sendo usados no furto de uma caixa d'água de 30 metros de altura e 22 toneladas O assalto a uma rádio em São Paulo foi transmitido ao vivo, na internet Quem acompanhava o programa em redes sociais e testemunhou as cenas, chamou a polícia Olha só, inacreditável, um homem de patinete elétrico Tava levando, isso mesmo que você tá vendo, um fogão nas costas Esse pode, minha gente Em Goiânia, esta mulher foi engolida pela garagem Assim, no começo eu fiquei um pouco chateada Porque foi uma repercussão muito grande Mas depois eu me senti feliz, sabe por quê? Porque eu pude alegrar muitas pessoas Queira ou não queira, é uma coisa engraçada Queira ou não queira, é uma coisa engraçada Queira ou não queira, é uma coisa engraçada Queira ou não queira, é uma coisa engraçada